Chele News No brinco Che, daqui eu vou subir, Serginho Levítico Então... Thomas Me seduz nas camas, bebê No brincar com o meu coração Me seduz nas camas, bebê No brincar com o meu coração Vai me seduz, vai me seduz Vai me seduz, vai me seduz Vai me seduz, vai me seduz 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 O coração só tá maté O coração só tá maté O coração só tá maté Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai tá bater, vai tá bater, vai vai te bater Acaba de me matar Acaba de me matar Me seduz nas cama bebe Não brinca com meu coração Me seduz nas cama bebe Não brinca com meu coração Vai me seduz, vai me seduz Vai me seduz, vai me seduz Vai me seduz, vai me seduz Vai vai Vem pra brincar, vamo brinca bem 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 Toma, 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 toma É dinheiro do Pinto Montez Shelley News